Estudos bastante interessantes com a implantação do curso de agronomia em Camporão. Mas o doutor Aldo, que está na região desde ontem, ele vai explicar para a gente da sua agenda. Doutor, o senhor está na região desde ontem, já passou por Manoel Ribas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua vinda. Na verdade, nós conciliamos atender a uma demanda já antiga que precisávamos resolver ali em Manoel Ribas. Fomos conhecer o Centro de Educação Profissional na perspectiva de utilizar aquele espaço para fazer um conjunto de projetos em parceria com todas as nossas universidades, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Um primeiro deles, inclusive, voltado especificamente à educação indígena. Na sequência, nós vemos aqui a Camporão, em que tivemos ontem um jantar e uma conversa sobre o FITEC. Hoje, pela manhã, a reunião do Codecã, em que foi apresentado pela Unespar, pelo professor Jorge, o resultado de um trabalho, a SET colocou recursos nesse projeto em 2019, colocamos R$ 100 mil nesse projeto, que levou ao mapeamento dos gargalos e oportunidades da cadeia produtiva da região. É um relatório importante para orientar políticas públicas e para orientar também a tomada de decisão de investidores, onde investir, quais são os gargalos e quais são as potencialidades deste processo aqui na região. E, na sequência, a reunião aqui agora na Prefeitura, a reunião com o prefeito, com o pessoal da Universidade, do Colégio Agrícola, para tratar do tema de interesse aqui de todos, que é a criação do curso de agronomia. Doutor Aldo, a gente percebe que o senhor está bem inteirado da situação, não só da implantação do curso, mas de tudo o que acontece na nossa região, porque o senhor tem uma amizade muito grande com as autoridades aqui. A possibilidade, doutor, de se implantar esse curso de agronomia na região de Camporão é bastante grande? Veja, eu tenho uma conversa sempre muito franca, aberta a toda a sociedade e também nas reuniões reservadas. Nesta reunião aqui, a gente deixa bem claro que existe viabilidade do projeto, sim, mas que o Estado não tem condições de expandir o seu sistema de educação superior sempre com novos impactos. Então, o que é necessário para que a gente possa tornar realidade o curso de agronomia aqui? Fazer com que a universidade absorva praticamente todo o impacto da criação do curso. Já existe infraestrutura em processo de construção, já tem a fazenda, o espaço para a fazenda escola, tudo isso ajuda muito. O gargalo maior é resolver a questão da necessidade de professores. Esta é um investimento permanente num curso, é a parte mais cara de um curso, e nós precisamos, então, discutir isso. O que ficou muito claro na reunião é que nós vamos agora, tecnicamente, com o pessoal da universidade, avaliar qual é a necessidade docente e como que a universidade pode absorver isso sem onerar mais o tesouro do Estado. Se chegarmos a uma boa equação, certamente o governador irá autorizar o funcionamento deste curso. Se não chegarmos a uma boa equação, se o curso gerar alto impacto, não teremos oportunidade neste momento. Agora, há uma disposição muito grande da universidade em fazer com que possa absorver a demanda, inclusive, de corpo docente para que o curso possa vir a ser ofertado.